Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo aqui ao canal SM, um canal nordestino para falar do Vascão E hoje dia 5 de setembro a gente vai falar de muita coisa que envolve o Vasco e também a gente vai deixar aqui o nosso agradecimento Chegamos a marca de mil inscritos, a gente fez uma live ontem com a participação do Léo, do canal Na Torcida Vascaíno, um canal fantástico Se você quiser acompanhar conteúdos de Vasco, lives, o canal Na Torcida Vascaíno é muito bacana, muito participativo aí no Youtube Tem lives toda tarde e também toda noite no Corujão, muito bacana, a gente também participou ontem à noite da live com alguns convidados do Léo A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa live para você acompanhar como foi o debate ontem E a gente quer agradecer a cada um de vocês no vídeo de hoje que se inscreveu e ajudou a gente a chegar a essa primeira marca de mil inscritos E o objetivo do canal agora é bater aí 2 mil inscritos e a gente vai promover aqui um sorteio de uma camisa oficial do Vasco Assim que chegar a marca de 2 mil inscritos Não deixa de participar também nas nossas outras redes sociais Corre lá no Instagram, arroba Sociedade Malta E também no Twitter, arroba Sociedade Malta E curte as nossas redes sociais, a gente está interagindo o tempo todo com você torcedor Então vamos lá, vamos falar sobre o Vasco da Gama Algumas novidades aí, a gente vai falar sobre o Vasco, vai falar sobre o mercado da bola A gente vai falar sobre questão contratual E para começar, nós vamos falar sobre tudo o que envolve aí novidades em relação à partida Próximo domingo do Vasco contra o Atlético Paranaense O Vasco que infelizmente terá duas novas baixas Guilherme Paredes e Lucão O atacante e o goleiro acabaram testando positivo para a Covid-19 São mais dois atletas que ficarão de fora dessa partida Esses atletas devem cumprir isolamento de 10 dias A exemplo do que aconteceu com o Vinícius Paiva E tem acontecido com o Ricardo Graça, o Werner e o Breno E o Vasco um total de 10 desfalques para essa partida A gente já não vai ter aí o Ricardo Graça O Breno, o Werner, o Vinícius E também não vamos ter Paredes e Lucão E também já não teríamos ali o Henrique que está suspenso Levou o terceiro cartão amarelo Juninho, o meio campo, se lesionou na partida contra o Santos E o Claudio Vinho que já estava lesionado E teremos também aí, talvez, a dúvida de não ter o Castan O Castan não tem certeza ainda para a partida contra o Atlético Paranaense E o Vasco deve ter ele na zaga Marcelo Alves e Miranda, novamente, exemplo do que aconteceu contra o Santos E o time do Atlético Paranaense terá aí novidades contra o Vasco A volta de Nicão, o meio atacante, Nicão E o Thiago Heleno e o Zagueiro voltarão aí a ser relacionados Para essa partida contra o Vasco O Atlético que vem aí com uma baixa, o Elton Recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga A gente falou no vídeo de ontem sobre isso E vem de técnico interino também Então esse técnico interino terá aí como opções Thiago, Heleno e Nicão Os jogadores não jogam a três rodadas E o Furacão não vence a cinco Então é o péssimo momento aí para o Furacão Que ganha duas opções Mas o Vasco precisa fazer o papel de mandante Ganhar a partida, né? E voltar a disputar ali na frente as primeiras posições da tabela O Vasco que está em quarto lugar no campeonato, né? Por falar em tabela O Vasco aí depende só de De algumas combinações aí E o seu resultado em algumas combinações Para chegar novamente a ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? A gente não consegue alcançar o Inter nessa rodada, né? Que tem 16 pontos Mas a gente pode ultrapassar aí o Atlético Mineiro e o São Paulo Mas aí a gente conta com tropeços desses dois times O São Paulo enfrenta o Fluminense lá em São Paulo E o Atlético Mineiro sai para enfrentar o Curitiba Se o São Paulo perder a partida e o Atlético empatar O Vasco ganhando passa os dois times da nota bela E ficaria em segundo lugar nessa rodada, né? Então, Vasco dependendo aí de si E de alguns tropeços para voltar à segunda posição, né? E vamos falar também aqui sobre uma situação, né? De rescisão contratual, né? Uma questão contratual envolvendo o Fred Guarim É, envolvendo o Fred Guarim Como é que está essa situação do Fred Guarim, né? E aí, o portal GE trouxe a informação aí De que a situação do Guarim é a seguinte, né? O jogador saiu do Brasil, né? Autorizado pela diretoria do Vasco Para resolver problemas particulares na Colômbia Não voltou mais, né? E o Vasco deu um prazo ali até o dia 5 de agosto Dia em que anunciou que faria realmente a rescisão contratual do atleta De lá pra cá, essa rescisão não foi oficializada Mas, recentemente, os dois, né? O clube e o staff do jogador Juntamente com o jogador Chegaram a um denominador comum Com duas condições, né? Um acerto financeiro por parte do Vasco, né? Que afastou o atleta, né? Deixou o atleta afastado resolvendo suas questões particulares E um empecilho seria essa questão, né? Da remuneração do atleta Em relação a esse período que ele ficou afastado com todo o apoio do Vasco Essa foi uma situação Parece que tá tudo acertado E a outra é uma condição, né? De garantia de que o atleta realmente Não volte a jogar por um clube brasileiro Essa seria uma condição Uma segunda condição aí Do acerto entre o clube e o Guarim Pra que essa rescisão seja feita de forma harmoniosa Então, essa rescisão deve ser publicada logo, né? Em breve, essa rescisão deve ser publicada Com essas condições Que o Guarim não jogue pro outro clube do Brasil No Brasil E também, é Essa questão do acerto financeiro Durante o seu afastamento, né? Nesse período em que ficou resolvendo suas questões particulares, né? Vamos falar de mercado da bola O Vasco pode tá aí, né? Com um montante aí, ó Chegando aí de 5 ou 6 milhões De onde vem essa grana? Luan, ex-zagueiro do Vasco Deve estar sendo negociado com o futebol espanhol O Esca fez uma proposta Pro Palmeiras, né? A proposta foi de 2 milhões de euros A proposta inicialmente não agradou Cerca ali de 12 milhões de reais Seria esse o montante inicial oferecido pelo clube espanhol Segundo a cotação aí do... Seguindo a cotação do euro, né? Então esse seria o montante E o Vasco nessa primeira oferta Já teria direito aí A 5 milhões de reais Porque o Vasco ainda tem 40% Dos direitos econômicos Do jogador, né? Essa informação Foi dada aí pelo Pedro Zanuzzi Do Bola VIP E o que há de certo É que o Palmeiras já recusou Essa primeira oferta Deve fazer uma contraproposta, né? E essa contraproposta Certamente vai aumentar Os valores da negociação Então pode pintar no Vasco ali Nos cofres cruzmaltinos Cerca de 5 ou 6 milhões de reais Nos próximos dias aí, né? Se realmente o Luan For negociado com este clube da Espanha Então a expectativa é positiva O Luan é um jogador novo Um jogador que foi formado na base do Vasco Passou a vida inteira Sua infância inteira Sua adolescência inteira Jogando nas nossas bases Nas bases vascaínas Subiu para o profissional Se destacou Foi vendido ali em 2017 Para o Palmeiras Por 10 milhões de reais E o Vasco ainda ficou Com 40% dos direitos econômicos Do jogador Então qualquer negociação Que pintar aí Com o nome do Luan Vai pingar o Vasco E vai nos ajudar Aí a organizar a casa Pagar fornecedores Salários Enfim Pode até nos ajudar Quem sabe aí Na aquisição do Benítez Já pensou Se o Alain vai vendido Para o Everton Pode pingar 4 milhões E aí Mais 6 milhões Do Luan A gente com 10 milhões Consegue iniciar Uma negociação Com o Independente Então vamos nessa Essas são as informações De hoje As novidades Envolvendo o Vasco Deixa aí seu like Se inscreva no canal Fortalece A marca agora Que a gente busca É de 2 mil inscritos Então Não perca os nossos conteúdos Compartilha aí Com mais amigos Convida a galera Para vir para cá Um excelente sábado Para você Tudo de bom E até mais É de 2 mil inscritos É de 2 mil inscritos